Olá, estudantes da terceira série. Eu sou a professora Kathleen e esse é o professor Felipe. Oi, professor Felipe! E na aula de hoje nós vamos falar sobre dança e expressão corporal. Então, vamos lá? Então, o objetivo da aula de hoje é que vocês percebam e identifiquem os estilos de dança considerando as relações da sua cultura, identidade, comunidade, da cultura hegemônica. Então, lembre lá, na sua região, qual é o estilo de dança que predomina? Será que esse estilo de dança que predomina aí na sua região é o seu estilo, o seu estilo musical? Ou você tem outro estilo musical, você gosta de ouvir outras músicas? Então, vamos pensar? Será que isso reflete na nossa cultura? Então, vamos lá. Eu pergunto para vocês agora. Já teve alguma vivência de dança? Você já teve a oportunidade de dançar? Ah, professora, eu não gosto de dançar, mas às vezes a gente escuta lá, começa, né? Isso também pode ser considerado uma dança, não só o fato... Por exemplo, eu ouvi uma música sertaneja lá, eu pego um colega lá e saio dois dois, né? Não é só isso. O ato de você só curtir o som ali, se movimentar e na vibe, também já pode ser considerado uma dança. Você acha que a dança é uma manifestação cultural? A dança é uma forma de expressão e comunicação? Você acha que através da dança eu consigo me expressar sem proferir uma só palavra? Será que, por exemplo, eu estou com dor? Se eu só fazer assim, será que você consegue me entender sem eu falar para você? Olha, hoje eu não estou bem, hoje eu estou mal, né? Você consegue visualizar através da expressão facial, da expressão corporal, muitas coisas que não precisamos nem proferir, nem falar sobre. Então, a dança ali, ela contribui com forma de expressão e comunicação, levando a linguagem corporal, favorecendo o conhecimento, a socialização e levando a ser mais criativo. E é uma manifestação cultural e corporal. Então, sim, a dança tem esse poder de você expressar os seus sentimentos, repassar algo através dela e pode ser, sim, considerada uma herança cultural ali de onde você está. Vamos dizer que eu moro lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, o que nós vemos, assim, culturalmente nessa área da dança, é que eles dançam a dança gaúcha, usam aquelas gaitas lá, tem aqueles vestidos bem rodados, bem bonitos, né? E dançam o chamado vaneirão lá, mas, digamos que eu que moro lá no Rio Grande do Sul, né? Tenho todo esse entorno, mas eu não gosto desse estilo. Eu curto lá o MPB, eu curto o rock, né? Então, essa é a minha cultura. Apesar que eu estou rodeado, né? Pela cultura ao meu redor, é herdado, é da minha região, a minha é que eu ouça outros estilos musicais. E, sim, né? A dança tem esse poder de expressar sentimentos que você está sentindo. Você já teve a oportunidade de assistir aquele filme lá, O Cisne Negro, né? Que é uma bailarina, né? Que ela dança e se expressa através. Então, a gente consegue ver ali o quão sofrido ela está expressando aquele sentimento, né? Então, por exemplo, eu estou ouvindo uma canção alegre, né? Estou lá, naquela vibe, né? Estou feliz, né? Mas, de repente, é apresentado a mim, digamos que eu estou no teatro. Eu sou atriz, né? E é apresentado para mim um papel de vilã. Então, como que eu vou expressar corporalmente, né? Numa dança. A gente sabe que a dança de vilão é um som dramático. Como que eu, vilã, vou me apresentar? Então, eu consigo me expressar, tipo, Estou horrorizada com isso? Então, através da expressão, ali, não preciso falar sobre eu consigo dizer Sobre aquilo que eu estou sentindo. Sobre o que eu quero mencionar naquela hora. Então, vamos definir, então, o que é dança ali, né? É uma manifestação cultural e corporal, como a professora falou, né? É, pode ser da sua cultura ali, pode ser herdada. E é corporal porque você expressa o que a dança está querendo dizer, né? Você dança no ritmo da música, né? É considerada uma das mais antigas práticas corporais. Então, já veio lá dos primórdios, da antiguidade, a gente vai ver o histórico de cada povo, o que a dança representava para cada povo. E é constituída de movimentos ritmados. O que seria movimentos ritmados? Por exemplo, é... Ó, estou ritmando. Aí, eu estou dançando. Agora, eu vou acelerar. Devagar. Né? Então, é ritmado esse movimento. De acordo com esse ritmo, eu me movimento ali. E, então, a dança é um conjunto de diversos gestos corporais e apresentações artísticas usadas como forma de prática de exercício físico. Então, lembra que a professora falou para vocês, né? Que ela é ritmada. Por exemplo, digamos que... Estou bem rápido aqui ao meu ritmo, né? Não faz sentido eu me movimentar devagar. Então, tem que ser um movimento de acordo com a batida da música. E essa batida, né? Essa dança, ela também pode ser considerada uma atividade física. A gente vê que muitas academias conseguiram perceber isso e colocaram dança lá dentro da academia. Porque, às vezes, por exemplo, eu não gosto de levantar peso. Mas eu gosto de dançar, né? E eu vou manter o meu corpo, vou manter um nível de saúde só indo lá na academia, ok? Dançar com a professora. Vamos lá, pulando. Pegando os braços. Pra lá. Pra cá. Então, também pode ser usado pra esse fim. E agora, a gente vai ver ali, então, a dança, né? A sua evolução histórica, como que se deu. Então, a dança é considerada uma das mais antigas, ali, modos de comunicação. E segundo os estudos, os primitivos usavam essa dança como uma forma de expressão espiritual, sobrevivência, formas de caça. Então, a gente consegue ver como que a gente sabe que eles realmente dançavam. Muitas coisas a gente descobre lá do homem primitivo porque eles desenhavam, né? Nas pedras rupétricas. Então, a gente consegue ver através desse desenho aqui que eles estavam celebrando, olha, com as mãos no alto, né? Então, eles estavam fazendo um tipo de celebração. E eles celebravam, faziam rituais ali, espirituais, digamos que, é, ah, eu quero que chova. Então, eles faziam uma cerimônia ali de dança para que chovesse. Ah, eu quero que a minha plantação, né? Ela seja muito proveitosa, tenha muitos grãos ali. Então, vamos dançar para que a nossa colheita, ela seja muito grande, muito ampla. E aí, a gente consegue ver lá a dança primitiva, né? Os movimentos se assemelhavam aos dos animais. Eles batiam palmas e pés, geralmente feita em círculos, e semelhanças com as danças indígenas. Então, veja bem, eles não tinham nem um... alguém para se espelhar, né? O homem antigo. Em quem que eles se espelhavam? Eles se espelhavam nos animais, por exemplo, lá no tigre, né? Colocavam as mãos para cima. Ah, eles se espelhavam lá no macaco, na galinha, no pavão. Então, eles faziam movimentos conforme eles visualizavam ali os animais. E eles faziam em círculo para que todo mundo acompanhasse o mesmo ritmo, seguisse o mesmo estilo. Digamos lá que eu estou lá fazendo lá o tigre, né? Então, todos vão fazer o tigre, mas tinha sempre um líder, né? E aquele líder, ele determinava qual o movimento que iria estar fazendo naquele momento para que não se tornasse uma dança monótona, né? Se tivesse vários tipos tipos de movimentos durante aquela prática, durante aquela celebração. E aí, a gente vai para o exercício de número 1. A dança é considerada uma forma das mais antigas que o ser humano usou como linguagem corporal. Analise a imagem e responda. A dança foi... Como ela foi utilizada? O que simbolizam as danças? E o que ela representa? Então, vejam a imagem, pensem, façam as suas anotações e nós voltaremos em sequência. Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conseguiram responder? Eu espero que sim, né? Que a gente discutiu lá que o homem primitivo, ele desenhava. Então, a gente consegue ver nessa figura aqui, um desenho, provavelmente eles estavam celebrando aqui algo, uma colheita ou algo do gênero. E aí, a dança foi utilizada para simbolizar alegrias, né? Tristeza, vida e morte, para celebrar o amor, a guerra, a paz. Ou seja, representou diversos aspectos da vida humana. Então, o homem primitivo, ele desenhava, se passava com ele naquele momento e a gente consegue ver através dessas figuras e ter uma visão de mais ou menos o que acontecia naquela época. Então, as danças em grupos, né? Então, as danças em grupos, pode ser considerada como rituais religiosos, agradecimentos ou pediam aos deuses o sol e a chuva. E os primeiros registros surgiram ali no Egito há dois mil anos antes de Cristo. Então, muito próximo ali do homem primitivo, o símbolo de dançar, né? O sinônimo deles dançar era para que fizesse uma celebração, um ritual espiritual ali. Principalmente ali no Egito, onde eles tinham inúmeras divindades e uma das formas de agradar essas divindades era dançar. E já na Grécia, na Grécia tinha um outro sentido. A gente sabe que ali na Grécia é o berço ali dos esportes, das Olimpíadas. Então, a dança ali na Grécia era utilizada para a celebração desses esportes ali, para quando reunia o povo. A gente sabe que na Grécia também surgiram ali os gladiadores, né? As lutas, então, o chamado pão e circo, né? Então, eles utilizavam a dança antes desse período, para que o povo já fosse incrementado naquele esporte e prestasse atenção ali. Já no Renascimento, surgiu de forma pomposa e apreciada pela nobreza. Então, começou a surgir aquelas roupas muito bonitas, aquelas roupas grandes ali e era utilizada ali nos reinos, né? Nos castelos, pelos reis, onde reunia a nobreza para a celebração. Então, era aquela dança bem formalzinha, onde todo mundo fazia a mesma coisa, né? Vou para lá, vou para cá, todo mundo com muita sutileza, nada de muita extravagância, como era lá no Homem Primitivo, que eles imitavam animais, né? Agora, eles já tinham um parâmetro de como dançar, já tinham um ideal de dança. Já no século XV, então, surgiu o balé nas cortes italianas. O balé também, ali na França, né? Começou a surgir e teve muitos adeptos. Então, é uma dança clássica, com muita beleza, plasticidade no corpo. O que é plástico? Algo que você consegue visualizar bem o movimento. E no século XVII, o balé teve os primeiros, foi os primeiros espetáculos de dança. Então, gostou-se tanto dessa dança que começou a ter espetáculos para que as pessoas vislumbrassem isso. Então, a dança moderna, no século XIX, foi considerada como um movimento mais livre, não algo bem demarcado, né? Então, eu consigo expressar com maior liberdade o que eu estou sentindo. Então, já no século XIX, foram esses tipos de movimentos. E a dança contemporânea, então, veio a coreografia, tipo street dance, né? Batidão, né? Algo bem demarcado. Então, por exemplo, lá, eu tenho uma música com quatro tempos. Então, dentro desses quatro tempos, eu vou fazer quatro movimentos. Exemplo, né? Quatro, ó, assim. Um, dois, três, quatro. Quatro movimentos. De acordo com o ritmo, eu consigo fazer essas coreografias. Vou mudando esses movimentos de acordo com o ritmo musical. A dança no Brasil. Então, a dança no Brasil, a gente consegue perceber que ela, inicialmente, ela foi utilizada pelos índios em rituais religiosos, como a professora já explicou ali. E teve várias influências das nações europeias e africanas na nossa dança aqui no Brasil, né? E a gente consegue perceber que temos, em cada região, uma cultura ali, bem definida, de um estilo musical mais determinante. Como, por exemplo, né? Lá no norte, nós vemos o frevo, o maracatu e o forró, né? A gente consegue perceber mais ali, por exemplo, nas regiões do Rio de Janeiro, né? Na Bahia, também estilos como o samba, lambu e o pagode. A gente também tem vários outros estilos. A professora vai citando alguns, mas pode ser que você conheça um estilo musical que a professora não citou. Como, por exemplo, o cururu, que é uma dança típica ali de São Paulo, né? A pouca de carão, o sertanejo, que a gente pode dizer que o sertanejo, ele é mais ali de Minas, né? Goiás, mas também, se a gente pegar ali uma vertente do sertanejo, o gaúcho, o Rio Grande do Sul. E a região sul, ela sofreu grande influência europeia. Tanto é que aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, a gente consegue observar a grande influência, principalmente das danças alemãs. E por isso que se dança mais sertanejo, vaneirão, aqui na nossa região sul. Em decorrência dessa herança europeia, desses imigrantes que vieram para o Brasil e trouxeram a sua cultura. Então, aqui, no Paraná, a herança cultural do Paraná, né? Predomina o fandango, a milunga e o tchamané, que daí já é mais voltado lá no Rio Grande do Sul, que é elas vestidas com essa roupa, eu acho, particularmente, eu acho muito bonita essas saias grandes, volumosas. E agora a gente vai para o exercício de número 3. Agora, que sabe um pouco sobre dança? Em quais contextos você acredita que ela está inserida? Quais benefícios a dança pode trazer para a sua vida? Pensem, respondam e nós já voltamos. 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 Conseguiram responder? Eu espero que sim. Então, vamos dar sequência. Então, agora a gente vai ver a dança no contexto escolar. Como que a dança pode contribuir dentro da escola? A gente pode pensar que a dança é algo muito inclusivo. Então, ela nos ajuda ali com a interação, a nos socializar. Porque às vezes eu não consigo expressar, porque às vezes eu não consigo expressar em palavras, mas o corpo fala. Então, eu consigo me expressar corporalmente. Como eu disse, a dança é para todos. Então, independente se você tem ou não alguma deficiência, seja ela física, mental, intelectual. A dança, ela abraça a todos e todos podem participar. Então, a dança, ela assim contribui muito para a nossa criatividade. Digamos que a professora dá uma música lá para vocês. Monte uma coreografia. Então, você tem que pensar sobre aquele ritmo musical. O que eu posso encaixar de gestos naquele ritmo musical. E ali, como eu falei, exige muita criação, produtividade e uma reflexão. Você vai ouvir aquela batida, né? Vai ouvir, você vai refletir sobre ela, que ritmo ela está. E como eu posso colocar os movimentos de acordo com aquele ritmo musical. E desenvolve a consciência corporal. Então, você sabe o que você está fazendo. Ah, nesse momento eu vou ter que levantar o braço. Nesse momento eu vou ter que agachar. Então, você vai tendo consciência do que o seu corpo está fazendo naquele momento. Ah, eu preciso expressar dor. Eu preciso expressar choro. Eu preciso expressar alegria. Então, tudo isso eu vou conscientemente fazendo. Então, eu penso e logo eu coloco sobre o meu corpo aquilo que eu quero. Vamos revisar o que nós vimos na aula de hoje? Então, a gente viu a dança como a arte de movimentar o corpo em certo ritmo. Nós vimos manifestação cultural e corporal. Nós vimos a história da dança. Nós vimos os tipos de dança em cada região brasileira, nas grandes regiões. E vimos que a dança fornece vários benefícios dentro da escola. Então, na aula de hoje, nós falamos dança como inclusão social. Espero que vocês tenham gostado. Os vejo em breve.